Força! Salve, salve rapazes, salve, salve moçada! Estou aqui com o Kayak Falcon. É galera, isso aí. Nosso canal agora vai ter como Kayak principal o Kayak Falcon. Portanto, o Tuna 115 vai nos deixar. E para isso, estou realizando uma rifa do Tuna 115. Se você não está ligado na rifa que está rolando, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Não fique de fora, participa dessa rifa aí, tenta a sorte. Mas vamos falar desse Kayak Falcon, vamos trazer o unboxing dele aí para vocês. E vamos lá! E aí está então galera, o Kayak Falcon montado. Tirei esse trem aqui, depois eu vejo isso. Então vamos passar pelo Kayak. Aqui é a alça padrão Lontras, que vocês já conhecem. Aqui é uma cuba, tá? Uma cuba frontal. Um bom espaço. Aqui ó, acesso ao casco. Um espaço muito bom. O material da cuba também é bom. É o mesmo material do Barracuda Evolútil, tá galera? Aqui tem o EVA por dentro também, interessante. Legal. Preso aqui por duas presilhas com elástico. A tendência é que com o tempo esse elástico aqui ele vá ficando fraco, né? Vai esticando, voltando, esticando, voltando. Mas parece ser um elástico bom. É bem grosso aqui. Tem uma boa pressão. Acho que vai demorar isso acontecer. Temos dois trilhos frontais aqui. Algo que eu não tinha reparado, galera, é que o Falcon não conta com o porta-varas na frente. Pô, acho que eu poderia colocar pelo menos um do lado de lá, né? A borda é muito grande. Então eu não vejo por que não ter. E outra coisa que eu também não tinha reparado, tô vendo aqui agora. Mas isso faz sentido por conta da manopla aqui do leme. O descanso de remo se encontra só do lado de lá. Duas alças laterais. Compartimento no meio aqui idêntico ao compartimento do Barracuda Pro Fiche, tá? Também vai dar acesso ao casco. Como é que funciona, pessoal? A retirada desse negócio aqui, desse tampão, é pra colocação do pedal. Você vai dar uma desenroscada aqui, tá? Porque, ó, não dá pra você tirar. Desenrosca. Desenroscou um pouquinho, não precisa sacar, não. Chega esse trem aqui pra trás. Pronto. Sacou a proteção aqui. Pega o pedal. Vem com ele aqui. Papai tá falando ali no... Papai tá falando ali no vídeo. Galera, aí aqui, ó. Eu tô dando uma pancadinha. Mas nem precisa disso, não. É... Baixou ele aqui? Baixou. Pega aquele trem que você jogou pra trás. Joga aqui pra frente. Ó. Pega o negocinho que você tinha folgado. Dá um apertãozinho. Pronto. Pedal tá no lugar. Pronto, ó. Aí é só pedalar pra frente e pra trás. Lembrando que esse pedal aqui não tem ré, galera. Beleza? Bisu pra vocês, galera. Fui instalar o pedal. Ó. Rapaz, vai ser difícil porque eu tô com uma mão só. Deixa eu ver. Olha lá. Tá vendo? Dá uma folguinha aqui, ó. Por que que deu essa folga aqui? Porque eu botei... Quer ver? Eu botei esse parafuso aqui, ó. De fora pra dentro. Já esse aqui, ó. Eu coloquei de dentro pra fora. E esse aqui não tem nenhuma folga. Por quê? Porque a saída dele aqui é menor do que a entrada. Então, ele entra um pouco mais folgado. Mas como a saída aqui é mais apertada, não dá folga nenhuma. Beleza? Então fica atento aí na hora de vocês fazerem a instalação do pedal de vocês. Uma cadeira que é simples ao meu ver, tá? Não posso dizer muita coisa por enquanto se é confortável ou se não é. Tem um porta estoja aqui atrás. Mas, sendo bem sincero pra vocês, não me parece ser um material muito refinado, não, tá? A cadeira vai contar com três ajustes, tá, galera? Não temos ajuste de altura, só de distância mesmo, em relação aos fincapés. Então você pode colocar aqui nesse ajuste que vai ficar mais afastado dos fincapés. Ou nesse primeiro ajuste aqui vai ficar mais próximo. E aqui no meio seria um ajuste intermediário, vamos dizer assim. Você vai passar a cadeira por aqui, ó. Beleza? Já tá... Já tá... É... Fixa na frente. E aqui você escolhe. Vou botar na do meio por enquanto. E aí depois eu vejo qual que fica melhor pra mim. Tá aí, tá legal. Ah, precisou retirar a cadeira. Tira aqui e empurra pra trás, ó. Puxou, saiu a cadeira. Normal. Aqui atrás contamos com dois porta-varas. Um bagageiro. Que tem um bom espaço, tá? Apesar do caiaque ser um pouquinho estreito. O caiaque ser fino, vamos dizer assim. Elástico. Temos também os trilhos traseiros. E aqui a situação do leme lá. Vou mostrar pra vocês rapidinho, ó. Girou aqui. O leme tá girando aqui embaixo. Aqui não dá pra vocês verem. Agora vai dar. Talvez a cadeira vai atrapalhar um pouquinho. Mais, ó. Só pra vocês verem. Não vou girar pro outro lado porque tá pegando ali no meio, tá, galera? Aqui é o bujão da Lontras. Um bujãozinho. Que eu não gosto, não. É um tampão. Se você levantar esse negócio aqui. E não tiver cuidado. Você vai perder ele. Porque ele não tem uma cordinha. Ele é simplesmente solto. Mas é o bujão que a Lontras utiliza. Então é isso que a gente tem por enquanto. Mostrando agora pra vocês aqui a parte de baixo do casco. Também segue padrão Lontras. É aquela quilha imensa por toda a extensão do caiaque. Bom, galera. Eu vou demorar um pouquinho a trazer o review desse caiaque pra vocês. Porque vai ser um caiaque. É o meu primeiro caiaque a pedal, tá? Então eu vou estudar bastante, bastante. Fazer muitos testes pra poder trazer um review muito completo pra vocês. Com o máximo de informações. E da maneira mais objetiva possível. Esse foi o unboxing do caiaque Falcon. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa. É só deixar nos comentários. Me manda uma mensagem no WhatsApp. E a gente troca ideia. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Até breve.